A Ilha de Java A Ilha de Java é uma área densamente povoada. Como consequência, a floresta da ilha está sendo destruída, para dar espaço para as moradias e um constante crescimento populacional. Infelizmente, com a diminuição da floresta, os animais que lá vivem precisam fugir daquela região, e assim as chances de descoberta de novas plantas e animais aumentam. Uma dessas criaturas é o Ahu. Meu nome é Marcelo e venha comigo agora conhecer um pouco sobre essa criatura que habitaria as florestas da Ilha de Java, na Indonésia. O Ahu é um Cliptydium, uma espécie mitológica, lendária, ou que foi vista por poucas pessoas, geralmente considerado como um morcego gigante que vivia nas profundezas da floresta de Java. Assim como muitos Cliptydium, o Ahu não é bem documentado, e possui informações de fontes pouco confiáveis, e também não existem provas materiais da sua existência. Ele recebeu esse nome devido ao som que emitia, que seria algo como Ahu. O Ahu supostamente teria uma envergadura de 3 metros e meio, e alguns pelos finos que cobrem o seu corpo, uma peluja de cinza escuro. Alguns dos relatos das pessoas que avistaram a criatura contam que ela teria o corpo de um morcego, mas a cabeça de um macaco. Outros dizem que o rosto da criatura é quase humano. O Ahu teria grandes olhos negros, dois antebraços achatados e com grandes garras, que são capazes de sustentar a sua gigantesca asa, e seus pés seriam virados para trás. A primeira menção dessa criatura foi por uma descrição do naturalista Ernest Bartels, enquanto ele fazia uma exploração nas montanhas Salak, na ilha de Java. Ao explorar uma cachoeira, Dr. Bartels de repente viu um morcego gigante voando sobre a sua cabeça. Duas semanas depois, ele encontrou novamente essa criatura. Desta vez, Bartels estava dentro da sua cabana quando ouviu um estranho som. Quando saiu para ver o que era, se deparou novamente com a criatura que estava voando para longe. Os nativos da região, desde a antiguidade, cultuavam uma criatura que consideravam divina, e que se assemelhava muito ao Ahu, principalmente pelos escritos deixados pelos seus anciões, que falavam sobre um sobrevoar da divindade que escurecia o sol, e que a descrevia como um morcego gigante com o rosto de um homem. O criptozoologista Ivan Teres Sanderson especula que o Ahu poderia ser um parente do Kongamato, uma criatura africana semelhante ao Pterossauro. Outros sugeriram que ele fosse um fóssil vivo de Pterossauro, por conta de relatos que mostram a criatura como tendo asas de couro. Por outro lado, estudiosos analisam outra explicação para a existência do Ahu. Poderiam ser duas grandes corujas que existem na ilha de Java, a coruja dos pagodes e a coruja do mato de Java. Essas espécies têm de 40 a 50 cm de comprimento e uma envergadura de cerca de 3,3 metros, e elas seriam as mais prováveis soluções para o enigma do Ahu, pois ambas possuem uma cara chata, com grandes olhos negros, penas, um bico que se projeta, e no caso da coruja do mato de Java, possuem um aspecto castanho acinzentado quando vista de baixo. Seu chamado é característico, um único grito dado intermitentemente e soando como Ahu. Talvez apenas com o tempo nós saibamos se o Ahu é mesmo uma criatura real ou apenas uma lenda. Caso tenha gostado do vídeo, me ajude clicando no gostei e divulgando esse vídeo para seus amigos e nas suas redes sociais. Inscreva-se também no canal.